A gente percebe agora e o Vitória está sentindo dificuldades nesse segundo tempo. Elionay recebeu na frente da área a finalização para o gol! Gol! Bravo Camilonde faz o primeiro gol dele no campeonato baiano e tem dancinha! Tem dancinha com os companheiros! O Elionay veio tabelando lá de trás. Tentou a finalização e ela sobrou para o Bravo na risca da entrada da grande área. Elionay tentou e não conseguiu, mas Bravo encheu a perna esquerda para fazer o primeiro gol do jogo! Para colocar fogo no jogo! ...autorizado, 17 minutos e meio. Cobrou o escanteio, segundo pau o Daniel de primeira! Que golaço! Gol! ...tá fazendo-se uma pintura! Tem mudança! Vem cá, Zumba! Diones! Diones carrega! Ele botou para Hugo, levantou, olha o golpinho, está no desvio, deu um! Garibu! Gol! É do Bahia de Feira, deu um! O artilheiro do Tremendão! Olha o golpinho! E agora só ve as minhas do três!